e aí e aí e aí o pessoal que pega a gente vai ser né é claro que desceu aqui é aberto a gente mas é assim ó É só ver se o negócio está aqui, mas nem está aqui, tá vendo? Só que aqui nós já estamos vendo, calma, né? Se ele quiser pegar onda, ele está aqui, mas ele está aqui, mas ele está aqui, mas ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, mas ele está aqui. Ele está aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.